Fala rapaziada, neguinho na área, sejam todos bem-vindos. Galera, é bomba, cara, uma notícia bem legal pra todo mundo aí, principalmente pra quem joga no Xbox ou pra quem joga no PC, até pra quem joga no Play, cara. Vamos ter um acesso antecipado de três dias antes, nesse dia que eu vou estar postando esse vídeo, que vai ser no dia 22. Sim, o Grid Legends já vai estar disponível pra você fazer o teste de 10 horas pra quem tem a EA Play, pra quem tem o EA Access, tá bom, galera? Como que funciona isso, eu vou estar explicando aqui no vídeo pra vocês. Mas só lembrando que essa informação foi divulgada pela própria EA, então sim, é informação confirmada, é informação que ela postou aqui via Twitter, que quem tem a EA Play vai poder jogar 10 horas de acesso de teste, cara. Que legal, velho, eu vou jogar bastante. Provavelmente, quando eu postar esse vídeo pra vocês, eu já vou estar jogando. E, cara, baixa aí, testa, cara. Pelo menos testa, porque é, entre aspas, de graça pra você estar testando o gamezinho aqui. Claro, pra quem tem a EA Play. Como que funciona, galera? Por que que eu gostei tanto dessa notícia? Pra quem tem a Xbox Game Pass, automaticamente você já tem a EA Play. E não precisa ser Xbox Game Pass Ultimate. Pode ser Xbox Game Pass só pra console ou só pra PC, que você já tem um benefício. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó, vou até ler aqui pra vocês. Eu tô aqui no site oficial do Grid Legends, belê, e aqui está escrito o seguinte. Jogue Grid Legends 3 dias antes com a sua assinatura do EA Play. Membros da EA Play podem reivindicar o POT Position no Grid Legends com 10 horas de teste. É a mesma coisa que aconteceu com o FIFA, né? Quem tem a EA Play aí conseguiu testar o FIFA 3 dias antes e 10 horas de acesso aí. E aqui tá escrito algumas informações, a data que vai ser dia 22 de fevereiro, esse dia que eu tô postando esse vídeo. Então, cara, pra quem tem a Xbox Game Pass, galera, é só você tá pesquisando a Grid Legends no seu acesso da EA, né? Que você vai conseguir aí tá baixando a sua versão teste pra você testar, beleza? Ah, nego, mas tem que ser Ultimate, isso, aquilo? Galera, pelo menos eu acho que não, tá? Por quê? Vocês podem ver aqui que nos pacotes aqui da Game Pass, olha pra vocês verem, PC Game Pass tá aqui recomendado, é o que eu assino. E aqui vocês podem ver que a EA Play tá aqui, ó. Tá vendo? Ela está aqui em verdinho, ou seja, quem tem PC Game Pass também tem a EA Play e também tem esse benefício aqui, beleza? E quem tem Xbox Ultimate, quem tem Game Pass Ultimate, desculpa, é claro que tem todos esses benefícios aqui, beleza, rapaziada? Então, só trazendo essa informação pra vocês, lembrando que esse pacote aqui é parecido com o do console, é a mesma coisa, PC e console aqui, tipo, os benefícios aqui é quase a mesma coisa. Então, você vai poder jogar aí o Grid Legends 10 horas de acesso antecipado por causa da EA Play. Igual eu sempre falei pra vocês, eu acho que é questão de tempo, tá bom? Então, até esse Grid Legends lançar aqui, sair na Xbox M Pass pra gente jogar de graça com os benefícios da Xbox M Pass. Mas, por enquanto, o lançamento só vai ter esse teste, mas o bacana é que dá pra você testar e decidir se você vai comprar esse jogo ou não, né? É bacana ter esse testezinho aí, muito legal. E pra quem joga no PC igual a mim, é só você baixar aqui o aplicativo da EA Play, tranquilão, e aqui vai estar escrito, olha, é data de acesso antecipado dia 22 de fevereiro, que vai ser nesse dia que eu tô postando esse vídeo, beleza? Pra quem joga nos consoles, rapaziada, também vai ser tranquilo, tá bom? Tenta dar uma pesquisada aí em EA Play. E pra quem joga no PlayStation, se eu não me engano, tá bom? Eu não tenho PlayStation, mas se eu não me engano, tem como você vincular a sua conta da PlayStation com a EA Play também. Então, é só você assinar aqui a EA Play, se eu não me engano, ela é bem baratinha, cara. Deixa eu até ver aqui se eu consigo achar o valor dela. Mas se eu não me engano, é uns 20 reais por mês, por aí. Então, assim, dependendo, se você quiser ver como é que o jogo é, por 20 reais pra você testar aí, e testar outros jogos também, dependendo, pode valer a pena. Pensa direitinho. Mas aguarda aí no canal que vai ter muito conteúdo, vai ter vídeo, eu vou trazer muitos, muitos conteúdos aqui pra vocês. Quando, né, for dia 22 aí, já vai ter um vídeo mostrando todos os carros, todas as pistas, como que tá funcionando o game. Cara, aguarda aí que vai ter muito conteúdo desse game pra gente, beleza? Rapaziada, inscreva-se aí embaixo, deixa o like e ativa aquele sininho. Sempre temos vídeo aqui no canal e você não pode perder. E, galera, lembrando que vai ter vários e vários vídeos aqui no canal de Fuzz Horizon, aqui de Grid, aqui de Gran Turismo também vai ter. Então, o canal vai bombar, cara. Esse ano vai ter muito jogo de corrida legal aqui no canal. Então, por isso que você tem que tá inscrito, tá bom? E comenta aqui embaixo também se você conseguiu aí baixar o game. E lembrando que se tiver alguma coisa diferente, eu vou deixar aqui nos comentários. Então, desce aí e confere os comentários. Mas, por enquanto, tá confirmado, né? Se eu soltei esse vídeo, tá confirmado que vai sair na Xbox Game Pass pra todo mundo aí tá testando. É Grid Legends! Abraço, nego! Tamo junto sempre, valeu e fui! E aí Vamos lá.